Fala rapaziada, tudo tranquilo, tudo beleza? Como vocês estão? Eu espero que bem, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Reacts Esquisitão Mário aqui, rapaziada, tô trazendo pra vocês mais um vídeo do canal do SMG, que é esse aqui ó, algumas coisas acontecem sem querer, que é os melhores momentos em live em 70, rapaziada, vou trazer pra vocês, lembrando, já dá aquela moral pra gente, deixa o like de começo pra você não esquecer, se você não é inscrito do canal, acompanha esse vídeo até o final, se curte e se gostar, se inscreve, belezinha, então é isso, sem mais enrolação, bora pro Reacts! Pausou? Pausou? Calma, tá quase acabando, pô! Se eu fizer alguma merda, você vai me falar que eu estou traindo os imundos alguma hora? Então pronto, então pronto, só pra contar esse argumento aí, tá? Obrigado! Sou foda, porra! Melhor que essa mulher aí, essa galega! Tá sem bala, moço! O cara é um moço! Carrega, malucu! O que que eu falei? As portas! Filha da puta! Essa porra! O cara bota pra trás, esse fiato que carrega! Porra no safado! Me ajuda que eu tô vivo! O mula é você! Olha lá! Puta que pariu! Alguma merda vai acontecer, é certeza, alguma merda... E aí, gay? Aqui, porra! Vai lá, tirá, porra! Chegue! Ele vai morrer! Não dá pra dar coronhada, não? Tô bem! Derrubar ele! Tô bem aqui! Tô bem! Ele é a conquistinha! Pega a faca! Pega! Boa! Boa! Eu não entendi! Ele errou todos os tiros, velho! Caralho, piado! Ele tem que ficar nele, pô! Ele viu o cara e ficou sambando! Mas eu tô quer a minha... A minha arma dá um tiro! Ele viu o cara e ficou sambando! A minha arma dá um tiro e carrega, caralho! Vou escovar dentes. No fim do corredor, não é? É. Super choque, né? Vai! Isso! Vai, meu irmão! Pega a força aí, filho de uma puta! Todo o Portela! Não! Não! Vai! 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 Ah! Vai! Vai! Isso! Isso, coisa! Isso, coisa! Embala! Embraza, pelo amor de Deus! Vai, viado! Vai, meu irmão! Vai! Isso! Boa! Deve agredir, né? Isso! Cai no cu, porra! A culpa! Ainda está cedo. Dá para eu ir para casa sem pedir carona para o meu pai. Esse áudio foi de uma gameplay que eu estava jogando com o Bahia, foi? Agora, me diga o assunto aí, Zanfo. Tudo que é bom? Nordestino é trabalho! Bora, vamos aqui! Rapaz, isso aí dá é um ban, rapaz! Você está doido? Seu filho dele, cara! Não foi espada não, caralho! Oxe! Espada de fralda, fila da puta! Não preste atenção na fralda, não, velho! É o subinho dele, porra! É o subinho dele, porra! Lembrava que a gente é subinho, viado! E brincar num caralho de um hotel! Foda! 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 O quê? King John John gosta desses passeios aí! King John John é esse! Caralho! Ei! Tem que virar pra você, porra! Você é doido, porra! Olha a família da mãe de um cara! Boa, é sacanagem, né, velho? O campeão tem que estar, pelo menos, sair de lá, calibrado, né? Meio doido! Pô, tem um lugar, teve um lugar que eu fui lá, lá em Bruxelas. O cara tem que, o cara tem que, o cara tem que, sair mais ou menos assim, ó. Eu estou maluco, o Palmeir é campeão, seu filho é de uma puta! É o Zampa! É o Zampa! Totalmente embreafucking! Eu nunca mais vou descer do meu tucutuco, pois isso aí! O Cataca estava na minha, sua cataca! Eu, meu Jesus, é o maior! Eita, porra! Aí dentro, aí, ó, na rurfa! Na rurfa! NÃO! Que isso? Ele não fez isso! Ele mesmo fez isso ao vivo para todo mundo! Você matou o Ronaldo na facada! Tem que mandar ódio pro amigo dele aqui. É foda, é foda, véi! Porra, véi! Muito obrigado, Vitor. Tudo que eu tinha de ódio em você por conta do Sniper, você recuperou agora. Ô, Vitão, avisa o Ronaldo aí pra tomar cuidado, pra não levar uma facada no Gulag, beleza? E ele tinha falado em live, né, véi? Você levou uma facada? Tu lembra, Vitão? Não. Pode pegar a parte... O Ronaldo é o Ronaldo do Ronaldo, né, Ronaldo? Você fala da facada dele, pega essa aí agora, meu irmão. Puta, é o Ronaldo mesmo, meu Deus. Tem uma, aqui, ó. É o Ronaldo, ó. Eu acho que eles não vão puxar, mas a gente pode pegar um negativo aqui, ó. Nossa! Ué, repara, meu irmão. Tem um neginho, Ronaldo. Eu tenho duas balas dentro. Infelizmente. Ele me deu uma facada, cara. É, Ronaldo. Infelizmente, infelizmente, o ADM está online, Ronaldo! Estou! Bora, 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 bora. Esse caminhão aqui é de queimei, é nosso, é? É, é de queimei. É, é do queimei. Nossa, não, eu roubei, né? Roubou, não. Boa! Parabéns! Que? Que? Mentira, 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 mentira. Mentira, 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 mentira. Foi o que vocês fizeram, cara. Mentira, 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 mentira. O Victor não fez esse nome aí. O ar dele não fez não, negão, não, não, não. Nossa, velho! Porque esse filho da puta… Não foi pra cima. Não, não, não! Não foi não, pô! Eu tomei o dano, eu tomei o dano do Papoco. E eu ainda tomei… Fiquei na frente dele, velho, pra poder tomar o tiro por ele, porque eu sou um otário, é isso mesmo. Eu não sabia que dava isso não, velho! É isso mesmo, beleza, beleza, beleza. Eu não sabia que tu ia caixa não, porra. Beleza, negão. Porra que de fuder, negão. Paciência. Você vai voltar lá logo. Meu amigo, o cara joga esse code, velho. O cara, pra mim, é novidade, velho. O cara atacou o loadout junto perto do trofe do caminhão. Foi isso, né? Não, mas eu joguei a caixa de rapaz. Eu joguei a caixa de placa, ele destruiu. A caixa explodiu, monstro! Então… Pior que a cara dele, tipo, caralho, eu fiz uma merda muito grande. Você tem um problema, Bruno, você é novo. Eu prefiro nem perguntar o que aconteceu, velho. A indignação é tão grande, eu falei, não, é isso mesmo. Foi tanta informação, velho, que eu não sei nem o que aconteceu. Eu joguei o loadout com tanta alegria, porra, que voltou e comprou o loadout. Quando eu jogo, aquele negócio no ar… Puf! Taco! Ó, catraca… Catraca na minha frente. O Ibura chega de paraquedas, o Vitor chega, o Ibura compra, ele joga assim… Puf! E quando tu chega, sei lá, numa sexta-feira do trabalho, tá com fome, abeja dele, só sai a fumaça, não tem nada… Foi difícil, velho. É? O sentimento… Caralho, cara. A gente perdeu o loadout mesmo, velho. Perdeu, porra! Não, não, perdeu, porra! É! É! Eita, porra! É! Fica batendo… Uh! 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 Oh! Tá bom, meu! É! Boa! 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 Ei! Trapa, tapa, tapa! Socorro! Eee! Acabou eu! Eee! Fica sem palavras mesmo, é porque ninguém conhece essa sua face maldita não. Caralho, eu não conheço não. Exposed do caralho aqui. 15 mil pra jogar um jogo. Pô, se 15 mil eu digo, Jesus é mais, eu tava rico demais. Caramba, velho. Ó, mas vocês notaram um negócio aí não? O que? O Ronaldo é level 500 e lá vai paulada, a gente que joga... É o filho dele jogando, tu já visto o Ronaldo jogando, ele parece uma porra de uma tartaruga olhando pra tela. Com esse óculos de marceneiro. Eu boto um secretário pra jogar, cara, quando eu tô trabalhando. É. É 24 horas o jogo. Mas é o teste dele hoje, mano. É o teste pra saber se ele aguenta jogar videogame, né? Ele consegue, ele joga videogame dos caras bons. Eu sou velhinho, né, cara? Calma. Não se preocupe não. O foda é que esse filho de uma égua sabe de você também. Ele tá na loja, comprando. Comprou. É, comprou. Ronaldo. É agora. Faça o quê? O Brasil acompanha você. O time depende da sua game. Vai embora, meu amigo. Tem um cara na sua frente. O time inteiro tá com você. Todo mundo sabe da sua informação. Faça a porra da fraca, meu. Meu amigo. Vai embora. Acabou. Mas o homem que já conseguiu trazer a alegria pro povo. Conseguiu decepcionar o mundo da mesma maneira de fazer a alegria. Passa a malvação do céu, mano. Que bosta, velho. Passa a tira pra bloquear ali, velho. Tá foda, velho. Que lindo. Passa a lista pra bloquear. Ataque a ele. Ataque. Ataque a ele. Aqui, entrou! Oxi. O ataque a ele pegou os nós em cima. Mas não tem como. Eu levei um tiro do Snipe e como? Nossa, olha o controle, velho! Filha da puta! Caralho. Caralho. Quê? O sniper desse cara também atravessou, eu e você no meio, o cara tava lá na… Realmente, rapaziada, foi estranho aqui mesmo, hein. Eu pensei que tinha tudo isso que eu vou dar pra carreira, né? Foto mais tranquilo que foi que o baterista… Oxê, calma, baterista, você tá carente, meu amigo. Estou no meio de uma narração maliciosa, você quer que eu pare tudo aqui pra falar com você? Se você tá carente, meu amigo, você contrata uma puta ou compra a porra de um cachorro. Boa noite. E vamos embora, voltando pra gameplay aí do… Só pra rogar aquele gás, chamou de energia pra manter esse cabelo só que ele vai, entendeu isso? Tá foda de uma vez, puta que pariu, velho. Cabeça da poma tá mola aqui, Luiz. Tua mãe já deixou ela molinha. Olha, tá tão ruim assim. Olha lá, olha aquilo ali. Olha aquilo ali, ele ficou olhando pra granada que ia explodir no pé dele. Vocês viram que eu… Eu jogo com o gosto. Vocês ainda tão com esperança, Luiz. Sabuei, sabuei pra caralho, sabuei pra caralho, zampa, sabuei pra caralho, zampa. Olha, estou de um lado, estou do outro, ele pegou a puta aqui. Ah, pariu. Minha sabuei, zampas! Zaaaaaaiiii! Fala! Eeeeeeee! Ieeeeeeeeeeeeeee! Fala fóuor! Fala fóuuu- Ele ainda conseguiu matar o cara, Luiz. Tira a música, arrombado! Ele vai comprar... Tá preocupado todo mundo. Só tinha um morto, né? Tira a música, viado! Que sacanagem essa música, mano. Tem um cara da casa. E o outro? Na casa tem um cara. Acho que ele morreu ali, Zan. Tá na gás, ele. Só mais um. Que mal... Que sacanagem. Ele não ganhou sozinho, né? Sem honor. É uma bagunça demais, velho. Que? Que me preta, porra! Jesus, o herói de... O que ele tá fazendo ali, mano? O cara tá perto dessa, pelo amor de Deus. Tá arrumando o chroma key, né? Caralho! The best player! The best capzão! The best player! A pessoa tá boa, tá perto dessa, pelo amor de Deus! Saiu da mente que... Meu Senhor amado, isso foi uma gameplay de nível estupendo! Caralho! 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 Cadê o meu Deus do céu? Ele mata nele, pelo amor de Deus! Cadê o cara? Matei, eu matei! Treta da boca, cara. Mas acho que ficou exato. Ah, mano. Só x1, 2 x1. Não, só cobrir, senhor! Não, só cobrir, senhor! Não, só cobrir, senhor! Não, só cobrir! Não, só cobrir! Não, só cobrir! O que é que imita o irmão de Joréu é o conhecido? Meu Deus do céu, mano. Ou deve ser a voz mesmo e eu tô falando merda aqui. Ah, já acabou, velho! Ah, acabou, rapaziada. Pera aí, deixa eu dar o like. Mano, faz o seguinte, rapaziada. Dá essa maropla, a gente já comenta aqui embaixo o próximo vídeo que você quer ver aqui no canal. E se você chegou até o final, se inscreve. Belezinha? Forte abraço, valeu e falou!